Olá, querido povo de Deus, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um dia da nossa novena Maria Passa a Frente. É uma alegria saber que Nossa Senhora intercede por nós. E é alegria para mim estarmos juntos, junto com você, você que agora abre sua casa, você que às vezes está indo para o trabalho, você que está fazendo suas atividades aí de casa também, não é? Cada um que vai chegando e vai trazendo essa alegria, esse momento bonito de nos encontrarmos com Nossa Senhora e dizer, Mãe, Maria, passa a Frente, intercede pelas minhas causas, necessidades, intenções. E eu quero lembrar que a gente sempre se alegra também por cada cartinha, testemunho que chega, cada mensagem nas nossas redes sociais. Você já está seguindo, acompanhando a gente pelas redes sociais no arroba novena Maria Passa a Frente. Você também lá pode mandar seu pedido de oração no Instagram, no Facebook, não é? Também a gente acompanha ali o seu pedido de oração, cada pessoa que está ali conosco é sempre muito bem-vinda, está aparecendo aqui agora para você, olha, arroba novena Maria Passa a Frente. Você também que envia ali, não é? Cada nome, intenção, a gente tem guardado isso com carinho, tem rezado também nas intenções de todos vocês. Lembrando que você pode também ligar para nós, para fazer o seu cadastro aqui da novena, para deixar o seu testemunho. A gente tem duas possibilidades para você falar conosco. Está aparecendo aí o 1142008080, que é o número que o pessoal lá em cima te espera para atender você. Esse é para telefonar, para ligar, se você quiser realmente falar. E tem também WhatsApp. Você está vendo o pessoal aí em cima, trabalhando já, aguardando vocês ligarem, não é? Mas se você prefere o WhatsApp, aí você manda uma mensagem. Você pode também escolher nas opções que aparecem ali sobre o que é que você vai falar conosco, que é o 1193009207. Também está aí aparecendo o nosso WhatsApp, que é também a nossa chave Pix aqui da novena. Você pode então entrar em contato conosco, deixando seu testemunho, seu pedido de oração, sua partilha. Isso muito, muito nos alegra. E eu quero agradecer a você também, olha, que já chegou aqui, o seu nome vai para a urna. Nós teremos o sorteio lá no finalzinho do mês. Faltam poucos dias já, não é? A gente já está mais da metade do mês. Então eu quero agradecer, bem dizer a Deus, louvar o Senhor e pedir a intercessão de Nossa Senhora, olha, por todos vocês que chegaram de tantas partes bonitas do nosso país. Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, não é? Goiás. Cada nome aqui eu gostaria de ler pessoalmente cada um. Mato Grosso, também, não é? Mais alguém de Santa Catarina, Minas Gerais. Então essas listas eu vou confiar todas, ó, todas elas ali na nossa urna para deixar junto de Nossa Senhora cada um de vocês, cada uma de vocês que chegou nestes dias, ao longo deste final de semana e cada um. Sinta-se também abraçado, nossa gratidão a vocês e tem também mais um nome aqui, olha, a Maria Edna de Maceió, Alagoas. Então todos vocês, nós estamos confiando vocês ao doce coração de Nossa Senhora. Por isso vamos rezar, traçar sobre nós o sinal da cruz e enquanto a gente reza o Espírito Santo, eu vou consagrar todas essas listas aqui na nossa urna, confiá-los todas a Nossa Senhora. E hoje nós rezamos por algo muito importante, não é? Nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora pela nossa saúde. Maria, passa à frente da minha saúde. Vamos rezar pelos enfermos. Se você conhece alguém que está enfermo, coloca no coração de Nossa Senhora, confia a Virgem Maria também nesse dia, aquele, aquela que está enfermo. Se você tem alguma situação física, psicológica, espiritual e por isso aqui nos encontramos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por todos estes nomes. Que o Divino Espírito Santo conduza cada um. E hoje confiamos também aqui, junto desta imagem da Virgem Maria, todos os enfermos, todos os que precisam da nossa oração, toda pessoa que talvez precise rezar hoje ou que nós queremos rezar também, que precise de alguma cura física, espiritual, psicológica. Que Nossa Senhora interceda por isso. Eu conheci a Rede Vida num momento bem delicado da minha vida e da vida da minha mãe. A minha mãe teve um problema de saúde, ela teve um tumor no pulmão. E quando ela foi fazer a cirurgia, a pressão subiu e ela teve um AVC. E a partir desse momento, a gente teve que se apegar mais ainda à fé. E foi aí que a gente começou a assistir a Rede Vida. Mas nesse momento, ela, sinceramente, só olhava, mas ela não entendia nada que estava acontecendo. Ela foi muito grave, né? Ela ficou sem falar, ela ficou sem andar, ela ficou acamada por anos, né? A gente fez o que pôde, fisioterapia, fonoaudióloga. E aos poucos, ela foi começando o processo de melhora. A falta de saúde, ela mexe com tudo que você deixou programado. Seja a minha, seja da família, financeiramente, psicologicamente, mentalmente. Então, desestruturou, porque a minha mãe sempre foi a mulher da casa. E a gente teve que, eu particularmente, tive que crescer, né? Quando você foca em ajudar, seja quem for, a tendência é dar certo. Existem duas graces. Uma grace antes do problema de saúde da minha mãe. E existe uma grace após a cirurgia da minha mãe. Antes era uma grace, uma menina, repleta de sonhos. Mas que não tinha, eu diria que não tinha religião tocada no meu coração. E depois, com o detalhe da mãe, tudo mudou. Eu amadureci, eu percebi que, mesmo sendo adolescente, eu tinha que mostrar pra mim, pra ela, pra família, que ela poderia melhorar. E com o apoio da Rede Vida, assistindo os depoimentos, assistindo a palavra, eu percebi que eu conseguiria, que a minha fé moveria montanhas. Por mais difícil que seja a situação que a gente se encontre, quando a gente tem o foco, quando a gente tem a fé, quando a gente se apega a um Deus, tudo se transforma. Jamais imaginei que eu chegaria na alegria de vê-la hoje. Hoje ela está andando, ela fica em pé. Falar da minha mãe é algo muito, 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 muito importante pra mim. Ser o monteiro, a família, é tudo o que a gente precisa. Não só nas horas mais difíceis, também nas horas de alegria. O programa traz isso. Ele traz depoimentos, ele traz oração, ele traz o apoio pra aquele que se sente sozinho em algum momento. Então, ele traz aquela companhia que, de repente, você que está em casa, hoje não está tendo isso. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada. Então, aquela menina de 21 anos que idealizou um dia ver a mãe bem, conseguiu superação. Eu acho que a palavra seria essa. A Grace se transformou em uma mulher igualzinha à mãe. Aquela mulher que eu sempre admirei. Foram invertidos os valores. Eu me transformei na mãe. Ela transformou-se na filha. Mas tudo tem o seu retorno. Se você tiver fé, tudo na sua vida se transforma. Nós estamos rezando pela nossa saúde, pela saúde dos enfermos. Vamos rezar também para termos uma fé sadia, comprometida com Deus, vivida na esperança, na fidelidade, no amor ao Senhor. Por isso, Mãe Santíssima, intercede hoje pela nossa saúde. Intercede hoje pelo nosso corpo, se temos dores, problemas físicos. Intercede pelo nosso espiritual, para que também hoje acordemos para a nossa vida de fé. E nada nos faça doentes, enfermos, infelizes, também nos seguimento a Jesus. Intercede pela nossa saúde psicológica, por todas as ansiedades, inquietações, depressões. E Maria, Mãe querida, passa à frente de todos aqueles que hoje confiamos, além de nós. Vamos rezar também hoje a nossa oração de Maria Passa à Frente. E não vamos fazer sozinhos. Você vai rezar comigo, eu rezo aí junto com você. E também acolher de Barueri, aqui em São Paulo, bem pertinho aqui de nós, a dona Raimunda Alves da Luz Souza. Bem-vinda, dona Raimunda. Bom dia, Sabe. Como é que a senhora está? Ah, meu filho, eu estou melhor agora, escutando a sua voz e você escutando a minha voz. Eu estou escutando, até aumentei um pouquinho meu fone aqui, para eu escutar melhor ainda essa voz bonita. Me diz, dona Raimunda, quais são as suas intenções para a gente rezar aqui nesse dia? Primeiro, amém, está bem essa tarde. Deus abençoe. Amém. É, Tade. Eu esperei tanto esse momento que hoje eu vou ficar muito emocionada, escutando a sua voz e você escutando a minha voz. Não, mas a emoção é minha de falar com a senhora, né? A emoção é minha, por saber que a senhora tem estado com a gente, está rezando aqui com a gente. Agora, a minha pergunta é, a senhora tem rezado por mim também? Ah, com certeza. Eu te ouço todos os dias, quando eu não ouço de manhã a oito horas, eu ouço nas duas e meia, na madrugada, todas as horas que Deus me dá essa emoção de eu viver, estar vivo e escutar a sua voz. Que bom, que bom. Vamos fazer a oração de Maria Passa Frente. Pelo que a senhora quer que a gente reze hoje? Ah, primeiramente pelo Senhor. Já começamos rezando e orando pela sua vida, pela sua sabedoria. Essa emoção é muito grande. Desculpa a minha emoção, porque eu vou falar pouco, porque a voz não vai sair toda hora, mas você está sabendo, porque eu já estou avisando, né? Fique tranquilo. Tem um sorriso muito lindo, esse teu. Nossa, ontem eu liguei com a minha mãe lá no Norte, eu vendo você falar assim, está aqui bem pertinho, de nós, em São Paulo, da Alheri. Nossa, quando eu escutava essas notícias com o Miguel, com os outros, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou escutar essa voz comigo, eu falando com ele? Não, está ouvindo, está ouvindo. É, para hoje, a primeira vez me avisaram, eu disse, não, não é possível, acho que eu estou sonhando, será que eu estou acordada ou estou dormindo? Não, não está não. Vamos rezar, irmão. A outra vez eu falei, não, é verdade, duas vezes repetida assim, agora vai dar certo, em nome de Jesus. Me deu. Vamos pedir, olha, eu vou rezar pela sua saúde, rezar pela sua mãezinha, pedir pela saúde de toda a sua família, não é a saúde física, espiritual, vamos consagrar tudo a Nossa Senhora, pedindo que a Senhora possa prosseguir com fidelidade, com força e alegria. Vamos rezar juntos, a todos e por todos também, que agora rezam conosco. Maria, passa frente, vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casa e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria, passa frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódios, rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os seus filhos das perdições. Maria, passa frente, cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, és também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas às portas dos caminhos. Maria, eu te peço, passa frente. Vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Por isso, mãe querida, nós pedimos pela vida da dona Raimunda, nós rezamos e pedimos por todas as pessoas que agora estão aqui, pela saúde de cada um de nós, saúde física, espiritual, psicológica, e agradecemos a Deus por ter nos dado a Senhora como nossa mãe. E te pedimos, Maria, passa a frente. E é por isso que nós louvamos a Deus por estar aqui. É sempre um momento importante, bonito e precioso, nos reunirmos para celebrar essa novena. Novena Maria passa a frente que todos os dias, sempre às oito da manhã, aos sábados, às onze, às oito e meia da noite, na madrugada, aos domingos, meio-dia, estamos aqui. E eu tenho por isso muito a agradecer aos nossos benfeitores. Apresento estas outras duas listas que eu faço questão todos os dias de mostrar. Os que vão chegando, estes chegaram nestas últimas horas e eu quero lembrar você que já é benfeitor da novena, não se esqueça, se você puder contribuir conosco também em julho, faça a sua doação, porque a nossa novena, não temos aqui propagandas, não temos um grande patrocinador, o que não seria um problema, nos ajudaria muito, mas nós ainda contamos com você, nosso benfeitor. São estes nomes e a vida dos nossos benfeitores que nos ajudam a prosseguir. Se você não está conosco ainda, você pode ligar para nós, 0 operadora 11 42 00 80 80. Você pode mandar também a sua mensagem dizendo, eu quero me cadastrar na novena, no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 913 00 9207, que é também a nossa chave Pix, viu? Quando você recebe a cartinha em casa, como essa minha, sempre vai esse código aqui, que você pode também fazer a sua doação pelo Pix. E aqui está sempre também o código de barras, por isso a cartinha que você recebe já é o boleto. Segura aí, esta é a cartinha que você recebe em casa, com uma mensagem. A cartinha vai sempre com aquele canhotinho para você também poder fazer a sua oração, mandar para nós, a oração de Maria passa à frente. Então, essa cartinha você vai receber na sua casa todos os meses, se você se cadastrar conosco. Por isso, faça parte dessa família, nos ajude a continuar. Desde já, muito obrigado a todos os nossos benfeitores. Lembrando que haverá o sorteio da imagem de Nossa Senhora do Carmo no final do mês. Esta imagem será sorteada para um dos nossos benfeitores, a quem desde já eu agradeço. E como ela, como Maria, também nós proclamemos, a minha alma engrandece ao Senhor. Rezemos. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela nossa saúde, pela saúde dos enfermos, por todos aqueles que precisam dessa oração, pela cura física, espiritual, psicológica, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela saúde de todos nós, pela saúde dos que estão enfermos, pela recuperação física, psicológica, espiritual de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela saúde de todos nós, Maria, passa a frente. Pela nossa saúde física, do corpo, Maria, passa a frente. Por nossa saúde espiritual, pela libertação de todo mal espiritual, Maria, passa a frente. Pela nossa saúde psicológica, Maria, passa a frente. Pelos que estão nos hospitais, Maria, passa a frente. Pelos que aguardam tratamentos médicos, cirurgias, medicamentos, Maria, passa a frente. Pelos nomes que estão nesta urna, pelos nomes apresentados aí na nossa tela, por todos os que têm colaborado conosco, eu peço, Maria, passa a frente. Pelos que vão ligar também neste dia, Maria, passa a frente. Pela paz no mundo, fim das guerras, Maria, passa a frente. Pelas nossas intenções particulares, Maria, passa a frente. Vamos abençoar também a nossa água. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, para que, sendo tomada, levada aos enfermos, nos ajude a recordar sua bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te espero também amanhã, para rezarmos pelo nosso lar. Que o Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe. O Pai, Filho e Espírito Santo, fique com Deus na paz. E pensamos, Maria, passa a frente. E o Pai, Filho e Espírito Santo, fique com Deus na paz. Sejaique couplefirsts.